3 homens foram presos com R$ 101 mil em dinheiro durante uma abordagem na cidade de Canarana, a 530 quilômetros de Salvador, na noite de sexta-feira 14. As informações são da Secretaria de Segurança Pública da Bahia SSPEBA. De acordo com a SSPE, policiais do patrulhamento de rotina da Companhia Independente de Policiamento Especializado CIP, semi-arido desconfiaram de um carro parado próximo ao posto gameleira. Após abordagem e revista, além do dinheiro, uma pistola calibre 40, seis carregadores de pistola, farta munição, R$ 19,90 mil em cheques, rádio comunicador, celulares e cinco comprimidos de êxtase foram encontrados. Em depoimento, o trio contou que uma carga de cigarros ilegais foi trazida por eles. Disseram ainda que os materiais estavam em um caminhão, na cidade de Morro do Chapéu, e que o destino final seria o município de Jacobina. Após a revelação, os policiais seguiram em diligência até local indicado. Dentro de um caminhão, em um posto de combustíveis de Morro do Chapéu, os PMS da SIP e semi-arido encontraram 524 caixas de cigarros avaliados em R$ 525,00. No caminho para a cidade de Jacobina, onde o caso foi registrado, os criminosos ainda tentaram subornar os policiais com R$ 200,00 para que eles fossem soltos. Além do crime de contrabando, o trio também deve responder por corrupção ativa. O carro e o caminhão usados pela quadrilha também foram apreendidos. . . . Legenda Adriana Zanotto